Muito saboroso. Hoje nós vamos experimentar o Proxy. O Proxy é da Pufco. É um cachimbinho para você vaporizar as extrações. Esse cachimbinho aqui eu ganhei da Tabata. Querida, obrigado. Beijão, Tabata. Então agora nós vamos experimentar o cachimbinho. Para ligar você tem que segurar três segundos. Agora está ligado, né? Acho que não. Está assim. Agora está no verde e ele vai mudando de cor. Você aperta o negócio uma vez e ele fica vermelhinho. Que é uma temperatura mais alta. Depois, branco. Que é a temperatura mais alta de todas. E aí o azul é a mais baixa de todas. Então deixa aí. Deixa aqui? Deixa aí. Nessa aqui você não vai tossir de jeito nenhum, né? Então a gente pega o rosinho. A faquinha é da mesma marca do cachimbinho. As duas são da Pufco. Eu gosto desse cachimbinho, sabia, Pedro? Prático. É prático. É super prático. E é portátil, né? E a gente não tosse com ele. Tem que pegar, agora acende aqui, aperta aqui e vai derreter o troço e vai cair lá no fundo. O segredo é esse, gente. Cair a porra do rosinho lá no fundo do Proxy. Aí você fecha a tampinha e pronto. Pronto nada. Agora para fumar, eu tenho que apertar duas vezes, ó. Tuk, tuk. Agora ele está esquentando. Quando ele tremer, você pode puxar. Não, não é você que vai tremer. É o trequinho aqui, ó. Na hora que ele tremer, ele vai fazer um vum-vum. Fez o vum-vum? Não. Agora já está quase fazendo, viu? Já está saindo fumaça aí, bicho. E aí? Não fez, bicho. E aí? Ah, agora fez. Agora fez, vai. Muito saboroso. E não tosse, né? Não tosse. Essa é outra coisa, muito melhor, né? Não tosse. Não tosse. E bate. E aí? Vai. Não tosse, viu? Muito bom. Agora eu vou aumentar um pouquinho a temperatura, Pedro. Ó, moleque. Vamos para o verde. Vamos para o verde. Para o verde é bom. Já quer ir para o vermelho. Não, não. Agora tem que ligar no verde. Se eu passei para o verde, tem que apertar duas vezes. Tem todo um códigozinho. De toque e toque. Esse não tosse. Ó, a temperatura verde já tem, eu acho que já dá um sabor mais limonioso, não é não? Tá com gostinho de limão agora. Tá. Esse rosinho tá bem gostosinho mesmo. Ó, esse não tosse. Não. Ele tá assim, não tosse. Tosse, tosse, tosse.